Frase do Fogo Eu sei o que fazer, parece até feitiço Eu tô aí cantado pra casar com ela Eu não tenho dinheiro, nem carro importado O meu cavalo é gordo, sou trabalhador E pra esse vaqueiro que quase não tem carro Eu vou fazer uma festa pra o seu amor Eu não tenho dinheiro, nem carro importado O meu cavalo é gordo, sou trabalhador E pra esse vaqueiro que quase não tem carro Eu vou fazer uma festa pra o seu amor O vaqueiro apaixonado Vai fazer uma promessa Nesse amor que tá puxado O papai libera ela O pinhão apaixonado Vai fazer uma promessa Nesse amor que tá puxado O papai libera ela O papai libera ela Na minha boca sai somente o nome dela Eu sei o que fazer, parece até feitiço Eu tô aí cantado pra casar com ela O meu vocábulo lá tá resumido Na minha boca sai somente o nome dela Eu sei o que fazer, parece até feitiço Eu tô aí cantado pra casar com ela Eu não tenho dinheiro, nem carro importado O meu cavalo é gordo, sou trabalhador E pra esse vaqueiro que quase não tem carro Eu vou fazer uma festa pra o seu amor Eu não tenho dinheiro, nem carro importado O meu cavalo é gordo, sou trabalhador E pra esse vaqueiro que quase não tem carro Eu vou fazer uma festa pra o seu amor O vaqueiro apaixonado Vai fazer uma promessa Pra esse amor que tá puxado O papai libera ela O pinhão apaixonado Vai fazer uma promessa Pra esse amor que tá puxado O papai libera ela O vaqueiro apaixonado Vai fazer uma promessa Pra esse amor que tá puxado O papai libera ela O pinhão apaixonado Vai fazer uma promessa Pra esse amor que tá puxado O papai libera ela O põe todo OABai libera ela A Univir nações Que tá puxado Pra esse amor que tá puxado O que tá puxado O pratão O azul e aí O tool e aí O pai